Tá cansado de trabalhar, 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 trabalhar e não ter resultado. Infelizmente, na nossa sociedade, na nossa vida, o tanto de resultado que você vai ter não depende das horas trabalhadas, mas sim da qualidade dessas horas e o quanto de resultado você consegue trazer com isso. Isso é chamado de produtividade. E na vida do corretor de imóveis, na vida do dono de imobiliária, você ter uma boa produtividade no seu trabalho, nas suas interações, nos seus atendimentos e na sua imobiliária como um todo, vai ser o grande diferencial entre você ser um negócio que vai à falência ou um negócio que vai ser gigante e que não para de crescer e que todos os meses você consegue ver que ele está crescendo. E para falar desse assunto, hoje temos aqui o nosso Head de Marketing, Daniel Macedo, comigo. Que introdução maravilhosa, meus amigos. Que maravilha, improvisada. Nem falei, podcast imobiliária milionária. Que isso, o cara está demais. Eu estou com ele aqui, nosso querido CEO, apresentador. Introdutor, ator. Cantor. Cantor também. Alexandre Dubugrasse. Muito prazer, pessoal. E aí, meu querido, hoje o episódio vai ser legal, hein? Hoje vai ser bom, vamos embora. Vai ser curto, direto e... Hoje vai ser bom porque os outros são mais ou menos, né? Não, pô, que isso, está doido. É porque a gente sempre tem que falar que vai ser melhor, não é não? É isso aí, a gente está aprendendo cada dia mais. Pessoal, como aumentar a produtividade na imobiliária. Rapaz, isso aí é maravilhoso, hein? Uma empresa produtiva é uma empresa que tem mais resultado, com certeza, né? Perfeito. Cara, eu acho que a gente pode conversar esse episódio, inclusive, falando sobre produtividade. Dá para você avaliar esse tema em várias maneiras, né? Então, pô, primeiro, a produtividade quer dizer assim, a qualidade das coisas que você faz. Ou seja, você conseguir fazer ações que são mais alavancadas, né? Esse tema de alavancagem, eu acho que é a coisa mais importante quando você se fala de produtividade. O que é uma alavanca, né? Uma alavanca, por exemplo, pensa na maçaneta da porta, sabe? Sabe como se você vai no canto da maçaneta da porta, você consegue girar, abrir a porta e funciona? Agora, se você vai no comecinho da maçaneta, você tenta abrir, a porta não abre. Então, uma alavanca é justamente isso, é um lugar onde você coloca pouco esforço e ele te dá muito resultado. Então, produtividade é justamente você conseguir ser uma pessoa alavancada, onde você, o que você coloca de esforço, você consegue tirar o máximo de resultado possível. Faz sentido isso? Total, total sentido. Esse exemplo aí é perfeito, né? Da alavanca. E aí, como é que a gente pode entender o que dá mais resultado e o que não dá tanto resultado assim? É uma avaliação diária, semanal, mensal? Começar, às vezes, entendendo quais são as falhas da empresa. Como é que a gente pode começar a entender o que é a nossa alavanca e o que não é uma alavanca, por exemplo? Perfeito. Acho que talvez antes da gente falar disso, pode até ser melhor a gente falar de como que você pode estar produtivo. Sabe como que você faz para se sentir uma pessoa produtiva? Um profissional produtivo. Um profissional produtivo. Antes de pensar na empresa, eu penso em... Um profissional, né? Porque a empresa é feita de pessoas, então você tem que conseguir fazer as pessoas estarem produtivas. Ô Daniel, não tem uns dias que você acorda e você está assim, só o pó da bagaça, não quer largar o travesseiro... Capa do Batman. Está aquele conhecido depressiono, entendeu? Pô, o corretor, o dono da imobiliária, todo mundo tem essa fase, entendeu? Todo mundo tem um dia assim. Então como que você faz para você conseguir estar cheio de energia sempre, para você estar sempre com a cabeça aberta, estar sempre querendo trabalhar, sempre cheio de vontade, né? Então essa é a primeira parte. Antes de você otimizar o seu trabalho, você tem que otimizar você, entendeu? E como que você faz para conseguir fazer isso? Cara, tem vários hacks que são muito poderosos. O primeiro de todos, cara, é o mais manjado já, pô, todo mundo fala disso, papo de coach do caramba. É assim, cara, comer e se exercitar. Você tem uma boa forma física, você está com o teu corpo em dia, entendeu? Está fazendo bastante exercício, Daniel? Ah, estou dentro do possível, né? Dá nada. O Daniel veio passar a semana aqui em São Paulo, não trouxe nem bermuda para fazer exercício comigo. Que isso, cara, não me denuncia assim. Minha mulher vai ficar chateada comigo, cara. Ela que me empurra para a academia. Então, pô, a primeira é o bem-estar físico, né? A segunda parte é o bem-estar mental. Então provavelmente tem vários problemas na tua vida que estão te gerando um monte de desconforto, estão te gerando um monte de estresse. E esse estresse, sabe o que ele está fazendo? Destruindo o seu sono. Não achava que eu ia falar isso, né? Eu não achava, você me surpreendeu. Cara, o seu sono é a coisa mais importante para você conseguir ter um bom dia de trabalho, né? Então, cara, se você dormir bem, você botar ali as suas oito horas, pelo menos, ou menos, tem gente que é menos, tem gente que é mais, mas assim, você conseguir... Um sono de qualidade, né? Ter um sono de qualidade, cara, é o que vai fazer você ficar muito mais enérgico o dia inteiro. Vai fazer você ter disposição. Eu vim dos Estados Unidos, acordei seis e meia da manhã da segunda, cheguei aqui oito da manhã da terça. Então, pô, eu dormi terrivelmente mal. Então, ontem, a gente veio gravar, eu gravei assim, como se eu estivesse morrendo. Depois, chegou em casa, a gente tinha que gravar uns anúncios. Não consegui gravar, porque eu estava morrendo, porque eu não dormi direito, entendeu? Agora, pô, imagina o corretor que não dorme direito, sabe? Ah, a noite mal dormida, cara, está doido, é péssimo, né? Então, pô, você conseguir dormir bem é tudo, é tudo. É muito, muito importante. Se você não está dedicando atenção ao seu sono, cara, você vai estar sempre de mau humor, sempre vai estar indisposto. Isso vai se resultar, primeiro, que você não vai querer trabalhar tudo tanto quanto você precisa. Segundo, que você vai, sabe que você precisa trabalhar, mas você não está conseguindo, você vai começar a sentir um sentimento de culpa. Já aconteceu com você? Ah, total, né? Você chega no final ali do dia, às vezes, ou do amanhã, e você fala, puta, não rendi nada, cara. Não fiz nada, cara, que terrível. Entendeu? Então, pô, se você não dorme direito, você começa a ter esse sentimento negativo de culpa, e isso faz o quê? Com que você tenha mais estresse, faz com que você durma pior, que você trabalhe pior o seguinte. Fica mais ansioso também, né? E outra, cara, se você não estiver com uma boa forma física, você vai fazer um atendimento numa visita, como é que vai ser esse atendimento? Ah, cara, vai ser péssimo, né? A parte da tua confiança talvez vá embora também, né? Não sei. Pô, você está bem consigo mesmo, você está feliz, você está, cara, enérgico, é muito importante. Isso reverbera no mundo, né? Agora vem uma outra parte, cara, que é você estar bem com a tua vida, né? Você conseguir, cara, estar encontrando... Assim, uma coisa que é muito comum, sabe qual que é o maior erro da grande maioria das pessoas? Qual que é? Me conte. Eles associam o valor próprio de quão bom, como um ser humano ela é, com quanto dinheiro ela tem, ou quanto, pô, de respeito ela está tendo dos outros. Enquanto que, na verdade, quando você fica dependendo de validação externa, quando você depende da aprovação dos outros para você se aprovar, você está ferrado, porque ninguém nunca vai te aprovar, especialmente nesse mercado, bicho. Cara, isso é pura verdade, hein, cara? Todo mundo vai estar sempre achando que você é menos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é você começar a acreditar, falar assim, tipo, eu consigo, eu sou foda, papo de coach mesmo, você quer papo de coach mesmo. Tu olha no espelho e fala assim, você é vitorioso, você é ganhador, você vai atingir seus sonhos, entendeu? Quando você começa a trazer o teu valor de dentro, cara, a realidade é o seguinte, cara, eu vou te falar um negócio bem pessoal nosso aqui, sabe? Tipo, porra, a gente, assim, em dois anos a gente conseguiu criar a Lute, que é um negócio que hoje já vale, porra, mais de 100 milhões de reais. Você sabia que eu fico mega triste com isso? Que isso, cara? Como assim? Porque tem gente que em dois anos criou um negócio que vale um bilhão de dólares, tá ligado? Então, tipo, quando você fica se comparando muito com os outros, é uma coisa muito simples para você não valorizar o que você fez até agora. Então, você tem que pegar o que você fez, você tem que ter orgulho, você tem que olhar para os outros, ver que é possível fazer melhor, para isso ter inspiração. Mas você não pode estar constantemente se comparando com os outros, você tem que ter orgulho de si mesmo e da trajetória que você fez até agora. Tudo que você fez até agora é o que te levou a onde você está hoje, cara, e você tem que ser grato por onde você está hoje. Que isso, hein, meus amigos? Que início profundo, hein? Papo de coach do caramba. Guio, maravilha. Mas voltando então. Então, beleza. Então, a primeira coisa para você ter uma empresa, uma imobiliária produtiva... É você estar bem consigo mesmo. É você ser produtivo, você estar bem com você mesmo. Exato. Só vou dar mais duas dicas rápidas aqui, que é, cara, uma terapia. Pelo amor de Deus, gente, faz terapia, paga um psicólogo. Só para... Assim, psicólogo, pensa que é o seguinte, é uma hora que a pessoa está pagando para ela ouvir o teu problema, para você ficar falando o que está te deixando triste, o que está te fazendo mal e fazendo bem para você mesmo. Se você não faz terapia, você está perdendo um grandíssimo hack da tua vida aí, que você pode para ser mais feliz e, porra, ter resultados melhores no seu trabalho. Segunda coisa, cara, cachorrinho, gente. Nossa, cachorrinho... Bete. Nossa, é uma fonte infinita de alegria, uma fonte infinita de amor. Então, porra, eu amo cachorrinho. Você é suspeito para falar, né? Eu sou, porque, porra, sou viciado no meu cachorro. Maravilha. Mas vamos lá. Então, uma vez que você já tem a tua... Está bem com você mesmo. Está bem consigo mesmo. Você está produtivo, você profissionalmente ali... Agora, vem, pô, como que você consegue trazer... Desculpa, pessoalmente, agora vai para a parte profissional, né? Perfeito. Agora, como é que você traz eficiência para a sua operação, né? Aí que está o segredo do milhão, hein? Pois é. Daniel, já viu aquela frase, né? De como que você faz para ganhar as guerras? Como que você faz para ganhar as guerras? É. Não entra em guerra? Não, você ganha a guerra antes mesmo dela começar. Você ganha ela com estratégia. Você tem que conhecer o seu inimigo, você tem que conhecer as suas tropas, né? Então, você precisa saber... Antes de você agir, você tem que ter estratégia. E sabe de onde vem a estratégia? Da onde? Do conhecimento. Então, você tem que estudar muito. Faz sentido, hein? Então, um dos jeitos mais produtivos de você trabalhar é você conhecer, é você entender, é você ter uma estratégia para dizer como que eu vou fazer para conseguir dominar esse mercado. E como é que você vai fazer para desenvolver essa estratégia? Assistindo o podcast Imobiliária Milionária. Opa, isso aí já é um excelente início, um excelente caminho, né? Porque assim, no fim das contas, cara, todas as pessoas, uma empresa, ela é feita de recursos. Então, você vai ter, cara, desde o... tem o tempo do CEO, tem o tempo dos empregados, tem o dinheiro que a gente tem no banco, tem a marca da empresa. Então, tem todos os recursos que você tem. Como que você consegue alocar esses recursos de maneira que vai trazer o máximo de resultados, né? Então, agora, onde que você vai alocar? Em qual ordem? O maior problema que a gente tem, sabe qual que é? É prioridade, é o quê? Pô, você é um gênio, cara, é porque a gente tem um milhão de coisas que a gente pode fazer e a gente não sabe escolher qual que a gente vai fazer primeiro. Isso é pura verdade, cara. Então, a gente acaba fazendo um monte de coisa que, pô, pode trazer resultado no curto prazo, mas que no longo prazo não gera tanto resultado assim. Mas, no fundo, eu tenho a impressão que se a gente parar para ver tudo que a gente tem que fazer, a gente consegue identificar o que vai trazer mais resultado, talvez, né? Ou não. É, mas assim, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, tipo, pô, como que eu identifico quais são as coisas que eu posso fazer, né? Então, pô, é meio difícil, assim. Então, eu vou te falar, sabe, você já deve ter visto a minha palestra, então você sabe qual que é a coisa número um que uma imobiliária tem que focar antes de, pô, sei lá, focar em estralar de crescer no marketing e fazer um monte de loucura. Qual que é, meu amigo? Cara, é você conseguir dar uma experiência maravilhosa para o teu cliente, porque é o que eu falo nas palestras, né, cara? O fundamento de um bom sucesso no longo prazo é você ter pessoas que falam bem de você para que cada negócio que você faz faça com que o teu cliente vire um gerador de novos clientes, porque ele vai te dando indicação, vai querer fazer um negócio contigo de novo. Então, pô, você conseguir acertar um processo que, pô, dá uma experiência maravilhosa para o cliente, ou seja, vai ter uma alta conversão, então a maioria dos clientes que chegarem para você vão fechar, e não só isso, o cliente ainda vai te indicar mais outros clientes, né? Então, pô, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Só que muita gente não se liga nisso. É, não é tão óbvio, né? Então, ele acha que fala assim, tipo, porra, o meu atendimento já está ótimo, agora, porra... Ou ainda digo mais, ele acha que o segredo está em outras coisas que ele acha que estão mais, né, distantes dele, né? Exato, eu acredito, acho que todo mundo acredita que, cara, fazer um bom atendimento é importante, só que muita gente acha que já resolveu isso, entendeu? Que já está ok. Que já está ok. Então, pô, ele não vai buscar saber, assim, tipo, pô, como que eu consigo melhorar ainda mais o meu atendimento, sabe? Cara, você só sabe que o seu atendimento está bom se você está tendo muita indicação, entendeu? Porque, cara, no mercado imobiliário, você tem que estar tendo muita indicação. Então, a gente tem, inclusive, uma palestra, né, que está disponível, que eu vou até deixar aqui na descrição, uma palestra que você fez justamente sobre essa questão de atendimento, de você, como você botar valor ali para o seu atendimento, para o seu dia a dia. Então, o primeiro passo é resolver isso aí. E aí, beleza, está resolvida essa questão, como é que a gente entra nessa parte da produtividade, de fato, assim? Não, perfeito. Então, assim, cara, produtividade é você entender o que você tem que resolver primeiro, quais são as coisas que mais vão trazer resultado no longo prazo. Então, a primeira coisa, cara, é, por exemplo, você ir lá e assistir a palestra, cara, que a gente fala sobre, pô, como que as empresas bilionárias, por que elas se tornam bilionárias, né? Qual que é o fundamento por trás dela. Então, a primeira parte da produtividade é você entender a estratégia. É você, cara, entender o que você está querendo otimizar. E uma coisa que é muito poderosa é que você tem que otimizar uma coisa de cada vez. Porque, cara, se você tenta fazer 500 coisas de uma vez, você está ferrado. Então, cara, tem um negócio que é muito interessante, né? Que é como que os generais fazem para conseguir fazer com que as ordens sejam cumpridas de maneira que dê certo, né? Então, pô, imagina o seguinte. Se um general, ele quer, cara, vamos dizer que ele quer tomar a... Os ingleses querem tomar a França. Isso aí, os ingleses querem tomar a França, vai. Os ingleses querem tomar a França. Aí, pô, o general inglês, ele fala assim, cara, a gente vai tomar a cidade lá da fronteira. E aí, ele chega para o comandante dele e se ele fala exatamente para ele tudo o que ele tem que fazer, cara, vai ser assim. A gente vai pegar o batalhão, aí o batalhão vai chegar, vai pegar ali, a gente vai esperar dois dias. Aí, quando der sinal, a gente vai fazer. Qualquer coisa que acontecer no meio do caminho que quebra uma dessas instruções, faz com que o exército inteiro fique lascado. Faz com que o exército inteiro perca o foco dele e não saiba mais o que fazer. Então, como que os exércitos fazem para que isso não aconteça? Para que todo mundo saiba o que fazer, mesmo se acontecer uma situação adversa. Ou seja, se o inimigo vier e quebrar os seus planos, como que você reage? Eles têm um negócio que chama intenção do comandante. Que é assim, qual que é a intenção do comandante? O que que o comandante quer fazer? Ele tem uma intenção. Então, a intenção do general, por exemplo, é que ele quer tomar a cidade X. E aí, o comandante que está abaixo do general, que tem as tropas dele, que ele vai pensar no plano, ele tem a intenção dele, de como que é o jeito que ele mais pode ajudar para conseguir tomar essa cidade. E ele vai falar assim, cara, o jeito que eu posso ajudar para tomar essa cidade é destruir esse muro. E aí, é essa a intenção desse comandante. Então, agora, o foco é o muro. O foco é o muro. E aí, esse comandante transmite para todo mundo que está embaixo dele, e fala assim, nossa intenção é o muro. E aí, todo mundo que está abaixo dele pensa assim, beleza, como é que a gente pode destruir o muro? Então, se o plano original quebra, todo mundo sabe que o objetivo final é quebrar o muro. Então, todo mundo consegue pensar num novo plano que vai fazer para conseguir quebrar o muro. Só que se ele tiver mais do que uma coisa que precisa fazer, aí, pô, quebrou o plano, as pessoas não sabem assim, tá, o nosso objetivo é quebrar o muro ou o nosso objetivo é pular o muro? Entendi. E como é que a gente traz isso para dentro da imobiliária, por exemplo? Então, pô, para a imobiliária, assim, o nosso objetivo é fazer um atendimento maravilhoso. O dono da imobiliária chega com esse objetivo e fala assim, pessoal, o nosso objetivo é fazer um atendimento maravilhoso. Como que a gente vai fazer isso? Aí vai chegar para o administrativo e o administrativo vai pensar, tá, tem alguma parte do atendimento que sou eu que faço, que, pô, que tá ruim, que a gente pode melhorar? Ah, de repente, na análise de ficha. Nossa análise de ficha tá muito demorada. Ah, legal. Será que tem algum jeito de eu melhorar isso? Ah, a gente pode usar o Detetive Alude, que com um clique pelo melhor preço do mercado puxa a ficha completa do locatário, CPF, o CNPJ, todos os processos judiciais, escorre de crédito, protesto, puxa tudo com um clique pelo melhor preço do mercado. Ah, legal. Ou então, pô, se o dono da imobiliária, cara, ele chega e fala assim, cara, nosso objetivo é cortar custo. Então, todo mundo agora centraliza para isso e bora cortar custo e vamos, vamos, vamos. E todo mundo fala assim, cara, beleza, agora nosso objetivo agora é cortar custo, entendeu? Então, pô, as pessoas têm que ter um objetivo só que elas estão tendo para que elas possam passar isso para baixo e que elas possam pensar em como que elas vão trazer esse objetivo, sabe? Legal. Show de bola. Eu faço isso muito mal, inclusive, porque eu chego para o Daniel, que é o nosso rede de marketing, e eu dou 99 objetivos para ele e eu quero que ele resolva todos. É desafiador, é desafiador. Mas é isso, é legal também. Acho que dependendo da posição que você está, é importante também que você saiba para onde que a gente tem que ir, né? E aí talvez seja um trabalho da gente entender como que a gente vai organizar para realmente repriorizar e priorizar determinada etapa para aquele momento ali. mas acho que fica a dica aí, né? É você fazer uma priorização daquilo que é necessário para que você passe para o time e todo mundo esteja junto dentro da mesma ideia, dentro do mesmo objetivo. Exato. Maravilha. E muito importante, seja uma coisa, tá? Não é duas, não é três. Cara, é uma coisa que você tem que passar para o teu time de cada vez. Pode ser que, cara, seja por uma semana. Então, tem uma semana que o foco é como que a gente faz para melhorar o atendimento. Vai estar todo mundo pensando nisso. Na outra, é aumentar o número de imóveis da nossa captação. Como é que a gente vai fazer mais captação? No outro, aí, de repente, para fazer mais captação, você pode usar o Alud captação, né? Que é o sistema ali. Rapaz, mas a Alud está em todas, né? Está em todas. Você só bota o bairro que você trabalha, já aparece um monte de contato de um monte de proprietário que está querendo alugar, que está querendo vender. Você não está usando a Alud ainda no dia a dia, meu amigo? Ixi, mas aí que... A produtividade deve estar lá embaixo. E se alguma coisa for cortar custo também, cara, com a Alud você corta tanto custo aí, cara, que, porra, tudo que sobrar de que você vai se economizar de dinheiro, você quase compra uma viagem para a tua família. Mas vamos continuar. Maravilha. Então, ó, estratégia tem que ser clara, tem que ser única. Então, né? Um único direcionamento, um único objetivo ali, nem que seja por um curto período de tempo, né? E, provavelmente, também uma imobiliária que é produtiva, ela tem metas bem claras. Você já deve ter escutado falar isso. Uma meta, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser alcançável relevante para a imobiliária, obviamente, e temporal. Vamos lá, como é que é uma meta específica, cara? Cara, uma meta específica é uma meta que a pessoa consegue imaginar exatamente o que ela quer dizer, né? Certo, perfeito. Então, nós aqui nessa semana ou então nesse mês, nosso objetivo é ter um portfólio maior de imóveis. Isso está específico? Não está específico. Como é que eu deixo... É porque maior não quer dizer nada, né? Maior quer dizer, tipo, porra, é um a mais do que está antes. Exato, já é maior, né? É. Então, para você deixar mais específico, você tem que, cara, muitas vezes você tem que associar com um número, você tem que, cara, imaginar... Tem que conseguir descrever exatamente assim. Você pega assim, o jeito que está hoje e você precisa conseguir descrever o jeito que vai estar depois que você teve o sucesso. Entendi. É um bom exercício para ser feito. Com isso, você vai ter, por exemplo, o temporal. Então, às vezes, também ajuda, né? Então, nós temos que crescer em 20% o tamanho do nosso portfólio dentro desses próximos 30 dias. Dentro desses próximos... Exato. Já está melhor. Exato. Porque se você não coloca uma janela temporal, as pessoas não sabem se elas estão indo bem ou não, né? Elas não sabem, tipo... Assim, você tem que aumentar 20%, beleza, mas está aumentando, sei lá, 1% por semana... Não vai chegar onde... A realidade é que não está indo tão bem assim, sabe? Mas, porra, tem que ter uma meta temporal. E você também... Para conseguir saber se é atingível ou não, você tem que ter um limite de tempo, né? Que é aquela parte do... Tem que ser atingível. Se as pessoas não percebem, não acham e falam assim, cara, tipo, essa meta está impossível, elas só desistem. Tem que ser uma coisa que parece possível para elas. Então, mesmo que seja uma coisa que não é tão obviamente possível, você tem que mostrar que alguém já fez, pelo menos. Tem que ser alcançável. É, tem que ser alcançável. Inclusive, tem um histórico que diz... Eu não lembro agora quem que trouxe isso, cara, mas essa parte do ser alcançável é muito importante dentro da meta porque é o seguinte, tem uma história que conta que existia uma prova, eu não lembro se era a prova de Le Mans, uma prova de corrida, eu sei que era lá na região da Europa. O pessoal nunca conseguia bater aquela prova, sei lá, 12 milhas em X tempos. Você lembra dessa história? Eu estou ligado dessa história. The one... One mile, não é? É, the four minute mile que chama. Exatamente. E aí ninguém conseguia bater, como é que é? Aí uma pessoa bateu. É basicamente assim, você conseguir fazer uma milha, que é 1.6 quilômetros em 4 minutos, né? Então era um negócio que, pô, ninguém nunca tinha feito. Inalcançável até então. Inalcançável. Então era impossível, cara. Tu fala assim, cara, uma milha, está maluco. Você está doido, você nunca vai fazer. Aí teve uma vez que uma pessoa foi lá e fez. E depois que essa pessoa fez, no ano seguinte, outras cinco pessoas fizeram. Algo que, pô, historicamente ninguém nunca tinha feito. Assim que uma pessoa fez, as outras fizeram. Como que é possível isso, né? É porque, pô, não sabia que era impossível, foi lá e fez, né, paizinho? Como é? Não, mas é justamente isso. Se você ver que é possível, você começa a tomar decisões para conseguir chegar lá. Você começa a se espelhar em alguém que já fez. Então, pô, você consegue... Talvez você elimina desculpa, talvez. Exato, pô. Porque, pô, você sabe que é possível uma empresa, por exemplo, brasileira, ser uma empresa milionária. Pô, sei, já tem várias. Então eu sei que é possível chegar lá. É, ou inclusive, cara, fazer uma imobiliária milionária. Às vezes você acha que é impossível. Se eu olho para a tua realidade hoje, você fez assim, caramba, cara, mas eu estou com maior dificuldade de me manter do tamanho que eu estou. Como é que eu vou continuar crescendo todo mês, né? Isso é possível? É possível. Tem gente que está fazendo, sabe? Então, pô, tem como. É só você voltar naquilo que a gente falou antes, que é, cara, seguir a estratégia certa. Provavelmente, se você não está crescendo todo mês, é porque você não está seguindo a estratégia certa. Maravilha. Bom, vamos lá, então. Outra coisa muito importante, depois de a gente avaliar essa questão das metas, é também investir em capacitação dos colaboradores, né? Capacitação dos corretores, capacitação do pessoal do administrativo. Isso também é uma coisa muito importante para a parte da produtividade, né, Ale? Perfeito. Eu acho que isso, na verdade, é uma representação de outra coisa que é mais importante, que é o time, né? É justamente você conseguir alocar recursos. Então, vamos voltar para uma das coisas mais poderosas da produtividade, que é você conseguir alocar os seus recursos nos lugares certos, né? É muito mais importante você criar uma máquina produtiva do que você criar uma máquina grande. Porque a máquina produtiva, você pode crescer ela. A máquina grande, você não consegue... É muito mais difícil você deixá-la mais produtiva. Então, pô, por que você começa o negócio fazendo os seus clientes te amarem? Focado muito em dar uma experiência maravilhosa para o cliente. Porque esse é o caminho mais certo do sucesso. Exato. Essa é a coisa mais produtiva que você pode fazer no começo. Se você sozinho, como corretor, você consegue dar um atendimento maravilhoso, você provavelmente consegue replicar esse atendimento para outras pessoas que você vai contratando. Que é justamente fazer o treinamento. Então, você ter um time que é muito produtivo, que consegue entregar bem, é você ter uma máquina muito poderosa. Uma vez que você tem uma máquina muito poderosa, você pode escalar essa máquina. Você coloca mais dinheiro e faz o negócio crescer. E aí você cresce, na verdade, até para o lugar certo, né? Não adianta nada também você estar focado em uma coisa que não vai te trazer resultado e você crescer aquilo, você vai crescer para o lugar errado. Exatamente. Vai bater no muro, né? Exatamente. Então, você conseguir investir em treinamento, né? Não só treinamento para você, o dono da imobiliária, ou para você como corretor, para você dar uma experiência melhor para o cliente. Você como gestor, né? Você como gestor, cara, tudo que é treinamento é você melhorando a eficiência da sua máquina, deixando a sua máquina ainda mais poderosa, entendeu? Então, por exemplo, um treinamento de reserva de agenda, por exemplo, para o corretor ali poder ser mais produtivo com a agenda dele. Então, isso já entra em uma outra coisa, né, cara? Que não é nem necessariamente o treinamento do corretor, mas é justamente, cara, você conseguir aumentar a produtividade do tempo dele, né? Então, como que isso funciona? Qual que é o ideal de um dia produtivo do corretor? Sabe qual que é o maior buraco de produtividade do dia de todas as pessoas? Hã? É a mudança de atividade. É quando ele vai de uma para a outra? É quando ele vai de uma para a outra. Então, cara, quando ele tem que parar de fazer uma venda e ele tem que mudar para fazer alguma outra coisa. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um programador. O programador está lá programando focadaço, está no flow, está entregando, mandando dezenas de linhas de código, do nada chega alguém e fala assim, ô, 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 aí cutuca o cara e fala assim, como é que é o negócio lá mesmo? Como é que... Olha esse problema aqui. Ferrou. Aí ele tem que parar, aí ele tem que ver, aí ele tem que ajudar. Aí até ele conseguir voltar para o estado que ele estava, ele está ferrado. Como é que isso se manifesta nos corretores, né? Então, pô, imagina se você é um corretor de imóvel, cara, e você consegue passar o dia inteiro, indireto, de uma visita para outra, visita para outra, uma visita para outra, uma visita para outra. Entendeu? Você vai ser mega produtivo, né? Então, pô, se você ajudar as suas pessoas, os seus colaboradores a conseguirem fazer só uma coisa e ter esse trabalho muito bem definido, ah, é, entra na segunda parte. Sabe qual que é a segunda coisa que mais vai te trazer dificuldade na hora de ser produtivo? Qual? É você não saber o que fazer. É você não ter uma clareza exata do que você vai fazer. Então, uma coisa para mim, por exemplo, que ajuda muito, é, cara, antes, no começo do dia, eu vou e eu penso o que eu tenho que entregar hoje. E aí eu vou no meu calendário, lá no Google Calendar, e eu faço blocos de exatamente o que eu tenho que fazer. Se durante o... Se toda... Dez vezes durante o dia eu tiver que pensar assim, ah, o que eu tenho que fazer? Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, o que eu tenho que fazer? Ah, o que eu faço agora? Se eu tiver que ficar pensando o que eu tenho que fazer, cada vez que eu vou fazer isso, porra, é 20, 30 minutos, entendeu? Que eu tenho que toda vez repriorizar o que vai ser a coisa mais importante. Então, pô, o teu corretor, você quer que ele saiba exatamente o que ele vai ter que fazer. Por isso que ter uma secretária, pô, fala assim, ah, não, secretária é coisa de rico, é coisa de luxo. Não, cara, é mega produtivo isso, é muito poderoso. Inclusive, acho que eu devia até contratar uma para mim, que eu não tenho. Mas, cara, ela está pensando em você, pensando como que você faz para ser o dia mais produtivo de todos, sabe? O que você tem que fazer para a tua agenda ser a mais produtiva de todas? Porque você não tem que pensar nisso, entendeu? Porque quando você vai pensar, cara, e aí, o que eu faço? Você começa a ficar... Igual ontem, ontem a gente tinha marcado que a gente ia gravar anúncio. Aí eu fui repriorizar, eu pensei assim, ah, mas eu tô com uma preguiça de gravar os anúncios hoje. Deu uma preguiça pra caramba, né? Agora, se já estivesse lá certinho e tal, a gente ia conseguir. Se já estivesse ali exatamente o que tinha que fazer, cara, e, porra, facilita muito. Então, você não tem que ficar pensando estrategicamente o dia inteiro, você tem que pensar estrategicamente no começo do dia e o resto do dia, execução. Pau, metralhadora de tarefa. Maravilha, maravilha. Assim, beleza. Então, essas coisas sugam a produtividade. Agora, como que o gestor, né, o dono da imobiliária, o corretor, ele pode ser mais produtivo no dia dele? Então, vamos lá. É ele separar um tempo único pra poder dividir em blocos na agenda dele o que ele vai ter que fazer e entender o que vai deixar mais produtivo. Então, pô, beleza. O que traz mais resultado pra ele? É fazer visita, provavelmente, porque dentro da visita é onde ele vai conseguir converter. Certo? Certo. Beleza. Agora, tem coisas que atrapalham essa visita. Tem coisas que atrapalham ele estar com o cliente. Ele precisa diminuir isso aí. Então, o gestor, cara, ele tem um trabalho. Melhorar, constantemente melhorar a eficiência da máquina, né? Então, vamos dizer que você é o gestor dos corretores, você é o gestor do time de desvendas. Qual que é a tua principal obrigação? É você melhorar a eficiência. É você entender, cara, como que você faz pras pessoas do teu time terem mais sucesso. Então, pô, isso pode ser ou através da melhoria de processos, ou seja, como que as pessoas vão estar passando o tempo deles ou na melhoria da execução, que é justamente você trazer treinamento para essas pessoas. Certo. Então, você conseguir ajudar o teu time a se tornar melhor ou o teu time a fazer as coisas de um jeito mais inteligente é a coisa mais poderosa que um gestor pode fazer. Então, vamos dizer assim, cara, o gestor, que é, pô, ele faz muita motivação, né? Ele ajuda a pessoa a ficar mais motivada que faz ela vender melhor. Pô, isso está melhorando na tua execução. O gestor ajuda o funcionário a conseguir trabalhar melhor em equipe. ele está ajudando na eficiência da máquina, está ajudando no processo como um todo. Para esse corretor, né? Para essa imobiliária ela poder ser mais produtiva, ela não pode ficar perdendo tempo, por exemplo, com burocracia. Exatamente. Então, uma das coisas provavelmente que vai trazer mais produtividade para dentro da empresa é a empresa parar de perder tempo com pequenas coisas. A tecnologia ajuda ela a fazer isso aí? Então, justamente uma coisa que é muito poderosa, né, cara, é que as pessoas têm que atuar na zona de gênio delas. Então, pô, o corretor, o que é a coisa que ele faz? Zona de gênio? Zona de gênio. O que é isso, cara? Zona de gênio, cara, é basicamente o seguinte. Imagina que, assim, zona de gênio é quando você tem uma coisa que você é muito bom e que você gosta de fazer. Qual que é a zona de gênio do corretor, geralmente, que ele faz muito bem? Cara, é visita. É fazer visita, fechar negócio. Encontrar cliente. É fazer relacionamento com o cliente. O bom corretor é o cara que consegue pegar o cliente, cara, consegue ficar amigo do cara, consegue criar uma boa autoridade com ele, um bom relacionamento. Se ele está fazendo qualquer coisa que não é isso, ele está trabalhando fora da zona de gênio dele, entendeu? E, pô, coincidentemente, no mercado imobiliário, isso é uma das coisas que mais gera valor. Então, você conseguir trabalhar na sua zona de gênio é uma coisa muito valiosa. Agora, pô, se o corretor não está trabalhando na zona de gênio dele, então, por exemplo, o corretor autônomo, isso é o que mais acontece, né? Porque ele está trabalhando muito sozinho, então ele acaba, pô, tendo que fazer análise, ele acaba tendo que fazer, pô, contrato, tem que fazer um monte de coisa, que não é só estar fechando negócio, ele tem que estar fazendo anúncio, ele tem que estar fazendo marketing, aquele negócio que a gente fala do malabarismo, sabe? Ou do corretor bombeiro, que tem que ficar pagando fogo o dia inteiro. Então, pô, se você consegue fazer o dia inteiro aquela coisa que é produtiva para você, você está sendo o mais produtivo possível. Só que tem trabalho, cara, que ninguém deveria estar fazendo, tem trabalho que a imobiliária, se alguém está fazendo isso, é porque está jogando dinheiro fora, está jogando recurso fora. Tipo o que, Alê? Cara, por exemplo, cara, você gastar uma hora fazendo uma análise de locatário é porque você está gastando e jogando dinheiro fora. Por quê? Você pode simplesmente, na LUD, você com um clique já puxa a ficha completa do cara, consegue ver todos os processos judiciais, score, protesto, tudo mais, já em cinco minutos você já decide se vou aprovar ou não vou aprovar essa pessoa. Ou então, pô, ficar indo em cartório. Não tem porquê você ficar indo em cartório, você pode simplesmente fazer a assinatura eletrônica, é muito mais fácil. Ou então, você ficar indo lá na OLX, no site, e ficar procurando lá todo o proprietário que listou e, cara, a cada dez que você olha, nove são corretores, um é um proprietário, entendeu? Pô, você está perdendo um monte de tempo. Enquanto que você pode usar o ALU de captação e você vai ver lá só a lista de todos os proprietários que estão anunciando na sua região. Estou fazendo merchan aqui? Tô, mas, cara, é verdade, assim, se tem trabalho que a tecnologia poderia estar fazendo para você, é muito mais barato do que você pagar uma pessoa para fazer isso, entendeu? Então, assim, com certeza, durante o dia a dia do corretor e do dono de imobiliária, do gestor de uma imobiliária, ele, com certeza, sabe todas as tarefas que acontecem ali. Então, talvez seja uma coisa muito inteligente ele pegar todas essas tarefas, entender o que acontece em cada setor ali e ver se já existe alguma coisa, alguma solução tecnológica, por exemplo, que resolva aquilo. Exato. Seria um bom passo para ele conseguir trazer mais produtividade para o time, né? Exato. Esse episódio aqui, como eu falo tanto de tecnologia, tanto de tecnologia, eu me forcei a não falar tanto, mas a realidade é que é o seguinte, a tecnologia é o jeito mais eficiente de você alocar recurso. Por quê? Tem trabalhos que os humanos vão ter que estar fazendo, só que, cara, você pagar humanos para fazer as coisas é muito caro, porque, cara, o humano tem salário mínimo, tem décimo terceiro, tem que dormir, né? Porque a tecnologia funciona 24 horas por dia, tem férias, o humano fica doente, então ele não é tão previsível. Então, cara, você conseguir pegar qualquer parte da tua máquina, da tua operação e você substituir por tecnologia para que a tecnologia faça isso para você, cara, você se torna muito, muito, muito mais produtivo. Então, cara, a fase 2, né? Então, a primeira fase da imobiliária milionária é você conseguir criar um processo de dar uma experiência que os seus clientes amam, que os seus clientes querem te indicar e querem fazer negócio com você de novo. A segunda parte é você fazer um negócio que consegue escalar, ou seja, um negócio que você consegue ter muita produtividade dentro do teu time. E como que você faz as pessoas, o seu administrativo ser muito produtivo, por exemplo? Cara, você dá as armas certas para ele, entendeu? Então, tipo, um corretor que usa tecnologia versus um corretor que não usa, pô, o corretor que não usa ele está indo para a guerra com uma bazuca, com um fuzil, enquanto que o outro está indo com um garfo, entendeu? Porque quando você usa a tecnologia, você está muito mais preparado. Por exemplo, cara, CRM, né? Coisa simples. Para quem não sabe, CRM é o sistema onde você centraliza todos os dados dos clientes que você já interagiu, o que cada um deles fez. Ele pensa assim, chega um cliente agora... Não é o conselho de medicina não, hein, galera? É, não é o conselho Tem gente que acha que é o conselho de medicina. Cara, você acabou de captar um novo imóvel que agora, pô, é um dois quartos que fica no bairro de Pinheiros. Você olha no teu CRM, você vê, cara, todas as pessoas que já tiveram interessado em um imóvel como esse e você consegue mandar mensagem para essas pessoas. Entendeu? É um jeito muito mais produtivo do que você ficar tentando lembrar quem são essas pessoas. Ou você, então, pegar na sua folhinha de papel e ir lá relembrando cada uma das coisas, né? Exato. E agora, pô, imagina se você tem um robozinho, então, que já, cara, já manda um e-mail automaticamente para todas as pessoas quando você acha um imóvel novo desse, sabe? Então, cara, é todo esse jeito que a tecnologia te deixa mais produtivo, sabe? Entendi. Bacana, bacana. Então, é fazer, na verdade, um apanhado, avaliar ali o que você consegue trazer para a tecnologia e depois você ir no mercado e buscar, né? Aqui a gente, obviamente, está sempre trazendo um pouco mais mastigado para vocês, algumas ferramentas. Hoje, a gente tem a felicidade de ajudar mais de 2 mil imobiliários nesse caminho aí, trazendo essas tecnologias. Isso para a gente é muito valioso, mas, com certeza, tem várias outras ferramentas que você pode trazer no seu dia a dia, às vezes, ferramentas mais simples, outras mais robustas que você vai conseguir. E existem algumas coisas também que você não consegue terceirizar para a tecnologia ou não consegue fazer isso tão bem. Exato. Inclusive, cara, tem um episódio que a gente já falou só disso, inclusive, né? Como que você pode usar a tecnologia para ser mais produtivo. Exatamente. Então, pô, temos que fechar esse episódio aqui porque está acabando o nosso tempo, mas vou fazer um apanhado. Posso dar uma resumida rápida? Daquele jeito? Beleza, vou fazer daquele jeito, então. Tá bom. Corretor, dono de imobiliária, se você quer ter verdadeiro sucesso, você tem que focar na sua produtividade. Como que você coloca energia de um lado e tira resultado do outro? Trabalhar duro, sem resultado, não vale absolutamente nada. É tempo jogado fora que você poderia estar passando com a sua família. Nesse episódio, a gente falou sobre como que você consegue ser o mais produtivo possível, não só você, mas a sua imobiliária como um todo. Desde como você se torna uma pessoa mais produtiva, que tem mais energia para você conseguir trabalhar todos os dias e conseguir colocar esse esforço. Depois, como que você segue a estratégia, a principal estratégia que vai trazer resultados para você, que vai fazer com que você coloque energia e tire resultado, que vai se prolongar no longo prazo. como que você faz com que a sua equipe tenha muita clareza para conseguir executar essa estratégia de forma produtiva e também como que você consegue usar tecnologia para conseguir deixar a tua equipe, a tua operação, a tua máquina de vendas cada vez mais produtiva. Então, espero que tenha gostado e tamo junto, pessoal. Isso aí, pessoal. Obrigado por estar assistindo a gente. Se inscreva no nosso canal aqui no botãozinho, botão de curtir também para dar aquela moral e os comentários também sempre ajudam. Manda no comentário, se tem alguma coisa que você faz, para a câmera aqui, né, Alê? Está falando para a câmera, a gente não sabe se você está vendo aí o que você gostou, o que você não gostou. Então, comenta aí, pô. Pelo amor de Deus. Exatamente. Tamo junto, pessoal. Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau.